Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Recoçante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu Páscoa Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu Páscoa Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto Dele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor o meu Páscoa Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu Páscoa Por isso nada em minha vida faltará No banquete em Sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele me preparou Ele me preparou Feliz que transborda a minha caça em Seu amor. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor julho de mim. Seu peixado me protege, eu jamais beberei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor. O meu pastor. O meu pastor. O meu pastor. Eu pediria que vocês cantassem comigo. Porque vocês a conhecem. Como eu sou um compositor obediente. Depois de 40 anos cantando, os bispos, três ou quatro deles me disseram. Você matou Jesus. Você matou Jesus e deixou Jesus morto. Falei, o que? Você fez um seto galileu e termina com a morte. Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei e hoje eu vou cantar oficialmente a quinta canção. A quinta estrofe de um certo galileu. As quatro vocês cantam comigo e a quinta eu peço que vocês escutem. Um certo galileu. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus e Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa dos aqueles Naquelas praias Naquele rio Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar em um dia o coração De paz tão infinita E depois de Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos iam ver E depois de todos o jovem pecador Que tinha tão amor Naquelas ruas, naquele chão Naquele poço e em casa do Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança Seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos iam ver Seu nome era Jesus de Nazaré Seu nome era Jesus de Nazaré Seu nome era Jesus de Nazaré Ninguém sabia que foi o mal E o crime que ele fez Quais foram os seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem mérito de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitando Não morre mais E está bem junto ao Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Este é o rei de nós Proclamemos o Cristo vivo Sempre Domingo de Pé Comigo, olha o gesto Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e hoje em função de um depois Que a família comece e que a família comece e termine A força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria E ao fim do dia Não lembra ter E ao fim do dia E ao fim do dia E ao fim do dia Eu sei que eu comprar E ao fim do dia Era uma vez o bicho carpinteiro, ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai o danado, o bicho carpinteiro, ele cheirava, ele tocava, ele fuçava no que via Falava mãe, falava pai, falava tia, mas o bicho carpinteiro, ai ai, não resistia Era uma vez o bicho carpinteiro, ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Ai o danado, o bicho carpinteiro, ele cheirava, ele tocava, ele fuçava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Mexe no quarto, na cozinha, no banheiro e no quintal Mexe na pia, na padela, no sapato, no dedão No gato, no cachorro e na cadeira, na vovó Mexe no livro, no papai, come bolacha e engole o pó Mexe, 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 até que a mãe não aguentou Foi tocendo a orelha dele, o bicho capinteiro sossegou Aí, ele se meteu lá no canto e chorou por três minutos Aí, ele viu uma formiguinha andando pela sala e... Era uma vez, o bicho capinteiro, ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Aí, o danado, o bicho capinteiro, ele cheirava, ele tocava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Era uma vez, o bicho capinteiro, ele mexia, ele mexia, ele mexia no que via Aí, o danado, o bicho capinteiro, ele cheirava, ele tocava, ele focava no que via Falava a mãe, falava o pai, falava a tia Mas o bicho capinteiro, ai, ai, não resistia Mexe no quarto, na cozinha, no banheiro e no quintal Mexe na pia, na favela, no sapato e no dedão No gato e no cachorro e na cadeira da vovó Mexe no livro, no papai, come bolacha e gole o pó Mexe, 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 até que a mãe não aguentou Foi crescendo a orelha dele, o bicho capinteiro sossegou Aí ele foi pra cama chupando o dedo e chorou por dez minutos Aí ele viu um risquinho passando pela parede e daí Era uma vez o bicho capinteiro, ele mexia, ele mexia, ele mexia Não, 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 não Não resistia Mexe no quarto, na cozinha, no banheiro e no quintal Mexe na pia, na panela, no sapato, no dedão No gato, no cachorro, na cadeira, na vovó Mexe no livro, no papai, comem bolacha, engolam o pó Mexe, 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 mexe Até que a mãe não aguentou Foi torcendo a orelha dele Bicho cabinteiro, sossegou E aí, lá foi ele de castigo de novo lá no canto E chorou de novo três minutos Aí, ele viu um buraco na parede O resto eu conto no próximo disco Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que à noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa Chateado e cansado Mas eu rezo Como antigamente Nas Ave Maria Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Sem rezar Como eu devo Eu de ti Maria Não esqueço Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus 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 Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo intergeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou E o sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Maria que Maria que foram Maria que foi E a família Maria que foi Tia Maria tia Maria Tia Maria Tia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Nos perigos de profetizar Dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim grave Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido da cidade Um barco esquecido da cidade Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará No banquete em Sua casa Muito alegre Muito alegre eu vou Um lugar Em Sua casa Em Sua mesa me preparou Ele 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 me preparou Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Eu vou Tenho sempre Tenho sempre um Senhor Junho de mim Se o caixado me protege Eu jamais beberei Sempre junto Sempre junto do Senhor Eu estarei Eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Esta próxima canção Eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Como eu sou um compositor obediente Depois de quarenta anos cantando Os bispos Três ou quatro deles me disseram Você matou Jesus E deixou Jesus morto Falei, o que? Você fez um certo galileu E termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei Pensei Rezei E hoje Eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe De um certo galileu As quatro vocês cantam comigo E a quinta Eu peço que vocês escutem Um certo galileu Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus E Nazaré E seu nome era Jesus Sua fama Se espalhou e todos Viam ter O nome do jovem Pregador Que tinha tanto amor Contemplando Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa dos aquém Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Viam ter O nome do jovem Pregador Que tinha tanto amor Naquelas ruas Naquele chão Naquele chão Naquele bolso E em casa do Simão Naquela relova No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu nome era Jesus De Nazaré O nome do mundo A paz de uma esperança Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus De aborto E o nome é Jesus E o nome é Jesus De amor E o nome é Jesus De amor Não adoração Quem levou o chaveiro galetim Ninguém sabia Foi o mal e o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitado não morre mais E está bem junto ao pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco fez estar Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Ele está vivo Ele está vivo Proclamemos o Cristo vivo Proclamemos o Cristo vivo Esta próxima canção Eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Como eu sou um compositor obediente Depois de 40 anos cantando Os bispos Três ou quatro deles me disseram Você matou Jesus E deixou Jesus morto Falei o que? Você fez um seto galileu E termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei Pensei, pensei, rezei E hoje Eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe De um seto galileu Às quatro vocês cantam comigo E à quinta Eu peço que vocês escutem Um certo galileu Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama Seis padrões Vinha ao ver O nome do jovem Pregador Que tinha tanto amor Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele vinho Em casa dos aqueles Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Encheu o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama Seis padrão E todos Vinha ao ver Seu nome do jovem Tecabou Que tinha tanto amor Aquelas rumas Naquele chão Naquele chão Naquele bolso E em casa do Simão Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu nome era Jesus No entardecer Seu nome é Jesus A paz de uma esperança E todos Vinha ao ver Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus No entardecer Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus No entardecer Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus No entardecer Seu nome é Jesus No entardecer Vitorioso Vitorioso Ressuscitou E após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais E está bem junto Pai Pois Ele é o Filho Eterno Mas Ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Um coração fraterno Proclamamos Que Jesus De Nazaré Glorioso E triunfante Deus conosco Vê estar Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia Ele está vivo Ele está vivo O Senhor Esteja com vocês Esteja com Deus Esteja com Deus Esteja com Deus Proclamemos O Cristo vivo Sempre